Eu quero um golpe porco, eu também! Exatamente doutor, o senhor sabe como! Babilônia, homem! Pega de verdade, chama! Chama na grande! Babilônia, hein? Chama! Eu vou lhe dar pra Gorete! Gorete! Dizem que ela tá assistindo muito Netflix e não tá pagando! Exatamente! Ela é conhecida como de menor! Pra mim era Odete, mas é Gorete! Alô! Alô, quem tá falando? Oi, você gosta de falar com quem? Eu gostaria de falar com Dona Gorete, por favor! É ela, pode falar! Dona Gorete, a gente tá ligando pra senhora, porque a senhora tem passado muito tempo no Netflix e a gente tá querendo saber quantas horas são! De quê? Netflix! Netflix! Não, eu não tenho Netflix! Por quê? Eu não tenho! Eu não tenho! Então a senhora solicitou um mês pra experimentar, aí tá experimentando até hoje, né? Ai ai, rapaz! Ai ai pra vocês, que eu nunca solicitei esse serviço! Ai ai pra senhora também viu, Dona Gorete! Porque ai, se for pra senhora ficar um bocado de hora assistindo todo dia, é muito melhor fazer logo uma assinatura com a gente! Moça, você tá brincando com a minha cara, né? Não! Só pode ser brincadeira isso aí, porque eu não assisto nada, não tem esse programa, não tem programa nenhum, não solicitei, como é que você fala isso pra mim? Inclusive, Dona Gorete, tem até um filme aqui que é proibido pra sua idade, entendeu? Rapaz, toma vergonha de sua cara, me respeita, me trata sério, que eu não sou da marca de vocês não, me respeita! Eu não solicitei serviço, não tô assistindo, eu não tenho tempo de assistir nenhum jornal nacional, vou assistir essas porcarias! Eu não sei como é que vocês ligam pra minha casa pra falar uma porcaria dessa, entendeu? Eu acho melhor! Ah, a senhora tem que respeitar também viu! Exatamente, tem que respeitar mesmo, porque você falar que eu tô assistindo filmes, e filmes não sei o que, das quantas, e até filmes por... Eu não assisto nenhum, como é que... Entendeu? Como é que você pode me falar isso? Mas na Netflix, Dona Gorete! Sim, na Netflix, pois é, exatamente, eu nem, eu nem, eu nem, olha se você quer saber, eu nem entendo disso aí, você quer saber, entendeu? Como é que vocês me falam aí? Não, eu tô falando isso pela sua altura, porque você é a de menor, né? Não pode nem assistir esses filmes! Toma vergonha de sua cara, me respeita, sem vergonha, à toa! À toa? À toa? Ninguém, olha! Não tá à toa não, mulher! Ah, tu não vai deixar ato, o que tem é né, tem atoa, hein? A toa é um ator pornô! Ah, tu tem um ator e atoa, é a mulher do ator feminino, hein? É, 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 é... está assistindo filme e não quer pagar. Filma aonde, aonde moço? E ela é de menor, não pode nem assistir esses filmes, moral. Ei homem, racheador tudo, espera um pouquinho aí que vai dar certo pra você, viu? Tá vacilando. É o que? Rapaz, antes de falar uma coisa. Mas segura o que eu mandar. Tem que falar numa escovinha aqui, escova o caba do pé a cabeça com a escova, depois ele mete o pé na bunda. Quer quando ele está no seu b****. É o sapato, é? Vou passar ele pra você, não esquece não. Eu estou consciente na voz, escarcegada. Será aí? Não aguarde, viu? Agora aqui o menino está sabendo que você está no telefone dela. Porra, aguarde, vou mandar uma escovinha e enfiar o pé na sua b**** com o tênis, o tênis no pé dele, enfiar na sua b**** e meter o 38 na sua boca. Botou a dentadura em minha boca. Entendeu? Aí depois vou chamar o que nunca eu boto o sérgio em vagabundo não. Só meto 38 só na boca do cabra. Quer mais? Mas olha por falta de lhe entender, eu não vou lhe dar mais de novo não, viu? Ah, tu já está com medo? Pô, desliga, não liga pra cá mais não, porque tu está pensando o que é que tu é, pô. Eu estou além de gaguejar, só fala gíria, a gente não entende. Ah, quer só que fazer, pô, pode até batar com uma salta, que filha da p****. Ô, chefe, eu estava brincando. Brincando? Tu está com medo? Vai. Não, eu não vou mais não, eu vou ficar por aqui. Eu, eu estou sabendo, tem a cor de te arroba, maluco. Deleza? Está vacilando aqui, as minhas estão biquí. Ah, de menor deve estar nesse mês. Chame ela aí, por favor. Por favor? Ô. Você é casado, é? Você não, ela está assim, é? Se você fosse casado, se você fosse casado e tivesse seis filhos em casa, você estava preocupado e pensando nele, nos meninos lá em casa da sua casa, da sua família. Você é muito um vagabundo, rapaz. Amigo, se eu tivesse seis filhos, era tudo com de menor. Rapaz, você vai passar o trote, sabe para quem é? Sim, eu vou passar para de menor, porque a gente vai assistir um filme junto comendo pipoca. É, porque, porque, porque você não é c****** essa mãe agorinha? Não é pipoca. Vai c****** essa mãe, vai para cima dela, se ela dá c******. Tô maluco. Tu também é baixinho igual a de menor? É, tô maluco, se ela dá c******. Tu tem uma voz boa para vender cachorro de defunto. É c****** a mãe. Tá mãe? Olha, tem uma voz boa. Não dá pra ouvir o que ele tanto fala. que ele tanto fala. É, que ele tanto fala. É, que ele tanto fala. É, que ele tanto fala. Que ele tanto fala. É, que ele tanto fala. É, que ele tanto fala. É, que ele tanto fala. Opa, tudo bom? Tudo bom. Ê, Berta. Sim? Berta, aqui é do consultório do Dr. Carneiro. É? A tia é do consultante doutor Carneiro, tudo bom? Tudo bom. Ó, eu vou passar a ligação aqui pra doutor Carneiro, aguarda aí na linha, viu? Pra quem? Pra doutor Carneiro. Eu não sei quem é não. Ela dá o dono de fone de óleo de larigoscopia, ele quer falar com a senhora. Eu vou passar pra ele, viu? Tá. Aguarda aí. Doutor Carneiro. Oi? Doutor Carneiro. Oxi, eu sei lá quem diabo é. Alô? 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 Pronto, Beto. Ele já tá na linha. Pode falar com ele, viu? Então. Pode falar, ele já tá na linha ali escutando. Tá. Fale. Eu não sei o que é que eu vou falar não, que eu não... Diga assim, alô doutor Carneiro, que ele tá ali escutando. Alô doutor Carneiro. Baaa. Ele tá pedindo pro senhor trazer o carpinho pra eles. Ah, pra bosta. Baaa. Você vier com o funaré pra aqui, eu vou telefonar pra polícia, viu? Se eu cava sem vergonha aqui, crê vergonha na cara. Ai, Doutor Carneiro, respeite, isso é uma ligação séria. Ligação séria? Pois ligar pra p**** que ele pariu e pra besta fera. Arraba errar no p***, sua mãe, seu corno Respeita que ela é um doutor Tomar no p***, meu filho Calma, que o Brasil é nosso O Brasil é sua moção O Brasil todo para a partir de agora é veste Muito bem Eu vou lhe dar uma passando Olha essa brinda Olha o grosso Eu vou lhe dar passando Conhecida como falsa Eu vou dizer que ela não é genélica Assim que ela é genélica Ela não é origina Alô, quem tá falando? Quem tá falando? Me conta aqui Quem tá falando é Jair E o senhor gostaria de saber se é Dona Sandra? É eu que tô falando, Jair De onde? Dona Sandra, a gente tá aqui do sistema de identificação de pessoas com criatura E a gente recebeu uma denúncia de que a senhora é genérica É verdade Genérica? Olha, vai tomar banho, viu? Espera aí, Dona Sandra Escuta, eu não tô acusando Eu tô só perguntando pra tirar dúvida Se a senhora é genérica ou é original Mas é claro que eu sou original E aí por quê? Quem é que deu essa denúncia? Tá aqui, uma folha de papel maço O nome das pessoas que deram a denúncia Que a senhora era genérica Ô, menino Nós vai tomar banho na sala E enxaguar na de coada Viu? Seu tão vergonho É, Dona Sandra Não me escuro nada não, viu? Uai, porque Como é que você vem me perguntar uma coisa dessa? É, tem culpa Estão denunciando Dizendo que a senhora é genérica Eu não sou genérica, não Eu sou originário Pronto, é essa aí Se não é genérica Até é falsa Vai tomar banho na chora, rapaz Fale baixo Ah, que machinada Como é que você vem me ligar aqui na minha casa Pra fazer o... As denúncias Falar uma coisa dessa? Eu que tenho que denunciar você Eu sou safado Ô, eu sou um macho, viu? Você é bem macho Tu vai tomar banho na sala, safado Se a senhora não é genérica Será que é o similar? Hã Vai tomar banho, safado Sem vergonha Sabe, se eu não tô nem bom Porque quando você é falsificada Pode entrar água Pois é E eu sou seu safado E seu... Tá enfiado na sua boca Safado, sem vergonha É um bem que ela tá enfiado na boca Eu não pedi nada Ela disse Será que faz mal Tomar banho na chora da calça? Será, hein? Tomar banho na chora Mas isso aí é o couro todo Olha Olha É de foda Olha 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 lá Fala Tu tem nada que eu fiz café ou seja genérica? É você que é o safado sem vergonha? É você de novo, né? Não, eu não Vai tomar banho na chora Como diz a genérica? É o rabo da sua mãe que te pariu O safado sem vergonha? Sua mãe é que é sem vergonha, viu? Que tem um fim Sem vergonha genérica igual você Pra tá passando troca e não me respeita Não, safado? Eu vou arrumar alguma coisa pra fazer Pra não ouvir tantos culambacãs É, você não tem o que fazer mesmo não Coisa não tem o que fazer Vai caçar o que fazer Vai trabalhar, viu? É neta Caçar o que fazer Que você é um safado Eu queria saber que era você Que você dissesse que era seu nome Porque eu queria denunciar você Que eu sou um safado sem vergonha Não respeita as pessoas Fica me esculambando Mas vivo atrás de mim, né? Ah, atrás de você o que? Safado sem vergonha Olha lá Que tipo aí, viu? Que sua mãe é uma piranha Que tem um filho de piranha Chibungue, viado É todo, tudo de ruim Que você é, seu safado Você tá mandando um homem Ah, você é homem Que eu é, é, é Eu viado, sou vergonha Se você fosse homem Você não faz uma coisa dessa Homem não se faz esse tipo de coisa Eu não posso nem esculabar Que você é genérica E, e, e esse que eu e você Que tá falando É questão de gente ladrão Safado sem vergonha, viu? Que rato, é rato Daquele que roi Sim, de lá E roi todo, viu? É isso aí E aí, vocês vai ver O que é que vai acontecer com vocês, viu? Não era nem pra te ligar Tu é do Paraguai Eu era pra te ligar Tu é original E aí, dá pra lá Né, dá pra lá Que pariu, viu? É isso, falsiane Safado Calma, falsicada Papai, Davi Já está deitado na rede Balançando só com o esquerdo Papai, tem outra rede Tá rasgado o papo do galo Pra sair Tá muito certinho É o esquiva dele Os carros de coca de água Ele é rico É meu prazer Ele tá ali, viu? O garrafo tá no fã Aí lá Ele tá rocheado Ele tá todo viório Tudo bom Papai, quando chamarem Você fica rodeando Sacão de Lourenço Fazendo muito Exatamente, doutor É, meu velho Você tá o maior sucesso lá Não é, Henrique? Vai pra baixa da erva Como é que você tiver Não é que vai rir Vamos botar dois Obre nas ruas É, mano Vamos botar dois Obre nas ruas Homem, homem Alô 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 Quem fala aí? Oxê, quem tá falando aí? É quem? Quem é que tá falando, por favor? Aliás, eu entendi que eu sou meio louco Ah, se você é louco Por que você tá ligando, meu velho? É da Ziz O que? O que você quer? É da Ziz Vem cá, você quer falar com o que, afinal? É Com o que você quer falar? Tô levando a vida, velho Oxê, e eu quero saber se você tá levando a vida, meu velho? Eu quero saber por que você tá ligando pra mim E você, como vai? Vou bem Muito bem Ah, meu prazer O que é que o senhor quer? Liga aí, o que é que o senhor quer? E você? Tá bom mesmo? Tô Aqui tá tudo em ordem Tá certo, muito bem Tudo bom Oxê, fale logo, meu velho O que é que você quer? É quem? O que é que você quer? Fale Quem fala aí O que é que você quer saber? Você tá ligando pra mim? Você deve saber quem sou eu que tá ligando pra mim É da Ziz? Não, não tem negócio nenhum da Ziz aqui, não É Vem cá, o senhor é surdo, né? É O senhor, e como é que o senhor vem ligar pros outros assim, surdo? É da Ziz? Da Ziz, é sua cara, velho Aliás, eu entendi que eu sou meio louco Você é meio louco? O que é que você quer ligar? Manda outra pessoa ligar no seu lugar? É da Ziz? Da Ziz, é sua cara, velho De quê? O que é que o senhor quer? O que é que o senhor quer? Fale Tô levando a vida, velho Tá levando a vida? E eu quero saber se você tá levando a vida ou não? Aliás, eu entendi que eu sou meio louco Você é meio louco, é? É E como é que você vai ligar pra casa dos outros se você é louco? É da Ziz? É não, é a sua mãe É Véio da cara de rapado É da Ziz? Olha, aqui não tem nenhum Davi, não Vá se lascar, viu? E o Brasil para a partir de agora Vinte anos, vinte anos Sim, primeiro lugar em todo o meu Brasil Brincada, você do senhor é no primeiro de lugar, eu disse em todo o país E no mundo todo Eu vou ligar agora pra é de mim É de mim Exatamente É a famosa, é coringa Será, hein? Carga bocona Ai é? Eu vou dizer que ela encomendou um CD com um moço de campanha de polícia Um pa, um pa, um pa, um pa, um pa. CD por, pirata É Já passou a campanha de tescalzinho e já está atacando É Oi Adnir Oi Adnir Adnir? É Adnir, a gente é aqui da Furacão 1999, é porque você encomendou um CD pra gente, tá lembrada? Não, eu nunca mendei CD não, meu irmão. Mas tem seu nome aqui, que você tinha encomendado um CD com todas as músicas de campanha dos políticos? Ah, foi gente que botou meu nome no meio, eu não faço isso não, meu irmão. Oi? Eu não faço isso nunca, eu não faço isso nunca, que esse CD aí nem, 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 esse CD aí nem me interessa nada deles não. Nadinha? De jeito nenhum. Não, você deve ser com a idade de recordação, é só música de candidato de campanha, negócio de lapada, de meter o dedo. Esse CD aí é outra pessoa, esse CD aí não, não me interessa não, eu não compro esse CD aí não. É, pois tem umas músicas no CD que fala, eu vou meter o dedo na sua urna, os negócios. Deus me livre, esse CD que eu compro, não, esse é um evangélico, meu irmão, eu não compro esse CD aí não. É. Não me interessa de jeito nenhum, é outra pessoa que colocou meu nome, então tem outra, porque não foi eu não. Hum. Pois eu vou dizer uma coisa, não, não compro nosso CD aí não, é um evangélico, vixe. Hum. Não me interessa, meu objetivo não é esse, não, isso aí é coisa da rua, da vida mesmo, já passou pra lá, pra não, não quero não. Inclusive tem até uma música que eles cantaram em sua homenagem. Qual? É uma que eles cantaram e botaram na primeira faixa. Qual é a música que estão botando pra mim? Quem é que tá botando, tá vindo ela? É uma música que dizia assim, na próxima eleição, tome banho e tire a caatinga. E quando for votar, mete o dedo no Coringa. Coringa. É bom que tomarem, é vergonha na cara, viu? Coringa. E largar o nome do meu telefone que isso é fato de vergonha. Coringa. Que a pessoa, o cara que tem vergonha na cara, não anda com isso na casalinha não, viu? Coringa. Lindo desse é que eu tenho, música de que? Eu tenho vergonha. Eu sou uma senhora, não sou irresponsável, não é b**** sem vergonha. Não vocês tão pensando não, viu? Larga o nome do meu telefone de mão, larga o nome do meu telefone de mão, porque você é muito irresponsável. Viu, seu bandido? Você é muito irresponsável e bandido. Você merece mocar bem e me respeitar que nem você eu não conheço, seu catino. Mas você me encomendou o CD. Eu não me conheço, seu catino. Coringa. Que coringa, tu tá muito exaltado. Que coringa. Exaltado. 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 Oh, 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 bruto. Oh, 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 oh. Essa coringa não tem instabilidade norte-americana e nem alta escorte marciana. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alô? Alô? O meu tem uma moça não chega aqui que fala em cabaré. Você tem interesse? Cabaré o quê? Fala da p***. Tô falando com o dono da casa. É comigo agora. O que é que tu vai querer? Eu vou querer que o senhor tome uma atitude que a mulher do senhor Ednir tá passando trote. Passando trote o quê, vagabundo? Tu foi quem ligou pra cá e ela atendeu e tu veio com a responsável, rapaz. É papel de homem, rapaz. É. Sabe por que tu tá falando? Tu sabe com quem tá falando, rapaz? Eu vou dar parte dela, viu? Dê parte dela, seu famosa p***. Eu quero que você possa saber. Ô senhor, eu respeito comigo, viu? Pois ao respeito foi tu, que tu foi quem puxou a conversa, rapaz. Quem puxou a conversa foi Ednir que ligou pra cá dando liberdade. Eu nunca liguei pra você, cabra sem vergonha. Agora aqui tem um nome. Agora você espera que o sacer da polícia vai aí na sua casa, que é meu irmão. Vai saber quem você é, cachorro sem vergonha. Filho de uma p***. Você seja homem, apareça, mostra sua cara, diz quem você é, cachorro. Eu não sei não, mas Ednir é coringa. Cachorro, cachorro sem vergonha, seja homem, seja macho, viado, safado, sem vergonha. Você liga pra casa dos outros, pulamando, filho de uma égua. Agora eu vou descobrir quem você é, filho de uma égua. Tu vai querer o CD com a música de coringa? Rapaz, 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 coitado, viu? Tu também tem a bocônia igual a coringa? Cachorro sem vergonha, filho de uma p***. Desce pra me engolir, eu jurei. Olha o Sargento Naná, viu? Sargento Naná. Olha! Cuidado! Cuidado do Sargento Naná e de uma égua! Cuidado! Égua! Égua! O que a gente tem? Égua! É... É... Vai! 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 O povo tem agora pra... Olha! Lindinha! Exatamente, Maria. Ai, Maria. Ela é conhecida como gastura. Quando a pessoa passa assim, as unhas no quadro nele, dá uma gastura. Ai, Maria. Exatamente, dá aquela gasturite. Ai, 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 ai. Alô? Alô, Mundinha? É sim, quem é? Ei, Mundinha, eu tô ligando pra saber da foto que você curtiu no meu Facebook. Eu? Sim, não era pra ter curtido não, viu? Eu não sei nem o que é isso, que não tem essas coisas. Mas não é, Mundinha, que tá falando? É, mas tem uma foto? É uma foto que tinha a minha de sunga, que você curtiu, que eu ia pedir pra você não curtir. Mas eu não sei nem o que é isso, meu filho. Não, ai, Mundinha, eu não sei se tem alguém com você aí, você não tá querendo dizer que curtiu, tá entendendo? Eu sei que você curtiu. Não, eu não tenho não, eu tô só, eu não, eu não tenho, eu não tenho computador, eu não tenho, eu não tenho nada disso, eu não entendo de nada disso, não sei nada. Ai, Mundinha, é o seguinte, é porque eu botei essa foto pra você ver, eu tava à minha vontade, aí você curtiu e minha mulher viu. Curtou pra mim? Foi. Como é que você botou isso pra mim se eu não tenho nem nada disso? Eu não tenho, eu não tenho, ela vai ficar aqui em casa na minha casa, eu não tenho, eu não tenho computador, eu não tenho nada. Nem entendo, você tá falando com a pessoa errada, você procura a pessoa pra outra pessoa, que eu não é não, viu? Mas eu não tô com raiva de você não, Mundinha, é porque deu uma confusão pra mim, tá entendendo? Não, mas eu quero só que você saiba que não é eu que tô fazendo isso, porque eu não entendo nada disso, eu não sei o que é, negócio de descomputador, eu não entendo a minha casa, não existe, se usarem meu nome foi o que quiser, porque não é eu não. É, mas eu só liguei, Mundinha, porque minha mulher tá aqui e ela viu, você curtiu minha foto, aí pediu pra eu ligar. Pois, e você fale pra ela, meu amigo, que ela procura a pessoa certa, que na essa, se existe esse meu nome aí, não sou eu, eu tô lhe dizendo, nem de compro, passo pra ela, não dizia ela. Ponto, eu vou passar, faz com ela aqui, novinha, vem, fala. Alô? Oi, minha linda, minha filha, esse negócio aí que tá dizendo aí, não é eu não, viu? Mas diga, por que você curtiu a foto do meu marido? É, mas então a senhora procure falar com a pessoa que fez, porque eu não sou não, se a senhora quiser vir aqui na minha casa, onde eu moro, a senhora se pergunta quem sou eu, eu nem isso eu uso, eu não entendo de computador, eu não entendo de internet, só de nada, eu não entendo. Mas tô em tempo de fazer uma besteira com ele e com você. Pois, minha filha, pois não é eu não, viu? A senhora me desculpe, procura saber quem é, descubra que eu não sou não, viu? Esse negócio de andar curtindo com foto de homem casado não dá certo, não é? Não, piorou, piorou, esse, esse que não é verdade mesmo. Você deveria respeitar os homens casados, mano. A senhora tá perdendo o tempo da senhora pra falar comigo, viu? E não entra mais no Facebook do meu macho, não. Pois pode acreditar que vai vir aqui na minha casa, vem, viu? Pera aí, minha filha, alô? Alô? Ela tá dizendo que quando você viu minha foto de sunga, tinha um pinico vizinho, cheio de mosca, aí tu ficou com gastura, não foi? Não, né, minha filha, não existe essa, dá uma água de tubulação pra lá, eu não vou ouvir mais isso, não. Tu não é gastura? Nigéria, onde você faz a tubulação, mas tá mesmo? Essa gastura não tem altas cortes marciais e nem tecnologia nacional e multrinacional. E eu tenho um nome na língua, né? É, eu chamo de nós, pegou a rádio. Om, om, om. Om, 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 om. Fala, pô. Ô, eu gostaria de falar com Dona Mundinha, por favor. Mas quem que tá falando? É aqui da farmácia, é o remédio pra gastura que ela pediu. Vamos pra p*** de pariu, você não tem o que fazer não, filha da p***. Não é porque ela tá com gastura. É o entreguezinho pra polícia, filha da p***. Entrega o remédio pra ela, ela não tá com gastura, né? É tua mãe que tá, filha da p***. Melania, gastura, né? Tá tua mãe, filho de uma égua, filho de rap***. Eu vou entregar a tua polícia. Tu tá com gastura porque tá bochuda de mim, é? Ué, pap***, pariu. Gastura? Ó, tá com gastura mesmo, é que você tá grávida de mim? Carlinha, gastura é o que, pra quem não sabe? Não, gastura é você com aquele cansaço no estômago. É, é, menino. Cansaço no estômago. Eu tô que chamo que é gastura. A pessoa fica rir por não, né? A gente, o Elin, o Elin, o Elin. Alô? Gastura tá aí, tá? Você tá ligando de novo pra cá? Não tá achando que tá incomodando, não? A palavra desliga aí. Ó, não obedece ela não, desliga não. Sua mãe? Palhaço, desliga. Você é do telefone, chama ela aí. Se você quiser falar com ela, fale agora. Cadê gastura? Tá onde, hein? Tá no seu, c***, seu idiota. Eu vou lhe denunciar porque isso aí é palavra de baixo calão, viu? E eu já estou com o seu número e eu vou lhe denunciar. Diga ela que perde de gritar, cala a boca e vai falar comigo. Quem deve calar a boca aqui é você, que você fica ligando pra casa e passando trote. Não é trote não, não é gastura o nome dela. Gastura é seu, c***. Você não grita comigo não. Não, eu grito na hora que eu quiser, a boca é minha. É melhor você parar de gritar comigo. E quem é que vai fazer eu parar de gritar aqui, hein? Eu, porque eu sou mais velho que você. Você é mais velho do que eu, problema seu. Você é mais velho e podia muito bem ter vergonha na sua cara e parar de ligar papel de recebendo os outros. E gastura, hein? Gastura é seu, c***. Fica, filha, como são... O filho tem agora... Por favor, mulher gaga! Aí sim! Ei, chapelanta! Que boinha! Eu te fico, mas vamos pegar! Será, hein? Ô, ô, ô! Ô, caco, vai dar a gente! Vai, olha, mulher gaga! Alô? Alô, gostei de falar com Maria! Quem que eu tô falando? É Maria, é? Não era pra saber se tu tá trabalhando com roupa ou parou assim de trabalhar com roupa? Era pra saber, né? Eu não trabalho não! Oi? Eu não trabalho não! Não trabalha com roupa? Não, nunca trabalhei não com roupa não! Ah, bom! A senhora trabalha nua, é? Que se cê vergonha, caco a cê vergonha! Foi você que disse que não trabalhava com roupa! Ô, caco a cê vergonha! Me respeite, viado! Vá com a roupa! Pachorro! Foi a senhora que falou que não trabalhava com roupa! Você não tem vergonha de tá ligando pra casa com esse modo não, seu cachorro! Me respeite, cachorro! Isso, pô! Vou pra trabalhar nua, né? Pachorro! 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 É, realmente não dá nem pra apagar vela! Só pra eu tirar uma dúvida e ter que cancelar a presença da senhora no evento do açôco ao sol? Karis Kirkman não é que tá falando? É. Ah, mas bem que eu sabia que uma pessoa com apelido de Lapa não podia achar pra nada, né? Lapa? Sim, não é tudo que é Lapa? Olha, vai procurar o que fazer, porque a gente tem o que fazer, viu? Então, esse número aqui tá ficando gravado no meu telefone. Eu vou processar esse número que vocês estão ligando, que tá aqui gravado, porque eu tenho binda. Binda não. Eu tenho a binda do meu telefone. Toda ligação vem pra minha casa, fica gravado. Ei, Cris, mas eu não faço nada, não. Pois eu vou fazer pra poder as pessoas criar vergonha na cara e saber respeitar as pessoas, porque tá aqui, tá gravada a sua ligação. Mas tu não é Lapa? Não, tá bom de você procurar o que fazer, porque a gente tem. Lapa? Ai, que mulher premiada. É horrível. A cara é feliz, rapaz. Eu não vou ligar mais de novo, não é? Oi? Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Você lhe tá me atrasando e nem perguntar quem tá falando, rapaz? É porque eu queria falar com Lapa. Ela tá aí? Tá no c**** de sua mãe, seu filho de r****. Eu sou o primo dela, me respeito. Respeito o quê? Eu sou o homem. Mano, tu, essa r****, tô aprimido, essa r****, filha da r****, tá pegando pesado, viu? Eu sou o filho da r****, tô pegando pesado, pesado eu vou ligar. Peraí, não é assim não. Olha Lapa falando aí. Filha da r****. Mas ela tem uma Lapa, né? Só se fala com a mãe, seu filho da r****. Ô, Lapa. Alô, Lapa, tá aí, tá? O Lapa? Sim, a minha casa de Lapa, né? Que ela tem o reiuna. Tá no seu c****, sabia? Eu respeito, viu? Como é que eu vou te respeitar se eu me respeitar, responsável? E o de essa Lapa mesmo, hein? No teu c****, no c**** da tua mãe. Tá em nada. Chama, chama. Babilônia em chamas, doutor. Não é doido, não é doido. É só mental do juízo. Quem tá pelo avesso é marmota. É que eu mastigar o olho. O que é, bestado? Você é uma donzela. A minha larinha. Deixa eu pegar isso. Agora aí. Alô. Ô, pai, tudo bom? Tudo bem. Como é que tá as coisas? Tudo bom. É o Arnaldo que tá falando, né? É. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Sabe quem tá falando? Não, não sei, não. Não tô reconhecendo a voz, não. Tem certeza? Tem certeza. Sabe quem é, não? Não. É Mário. Mário? Sim. O que que cê manda? Eu sou irmão de Dedan. Qual bebé? Aquele que beijou tua mulher. Ah, é aquele que semeguiguinho. O p*** de sua mãe, né? Respeito, viu? Ah, respeito não, cabaça da vergonha. O que que cê quer que eu ligando pra quê? Aí, peraí. Algum dia eu liguei pra você. Ligou. Hein? Algum dia eu liguei pra você. Mas ligou pra Mário. Liguei pra p***. Pariu. Ó, tá vendo? Ó, você. Deixa, ó. Cê só ligue pra aqui, pra casa, pra minha casa. Porque não tem vergonha. Se algum dia eu ligar pra você. Me incomodar com sua vida. Aí, Antônio, você se incomode com a minha. Ah, não. Viva minha custa. Não viva a custa de fala da p*** nenhum. Fale baixo. Fica uma égua nenhum, viu? E cadê Mário? Que vergonha. Vem dizer pessoal mesmo, cabaça da vergonha. Fale baixo. Vem aqui em minha casa, vem dizer a mim mesmo. Eu sou irmão de Timelo. Eu vou ligar agora pra Nila. Nila? Eu vou ligar que ela se inscreveu pra doar cabelo pra polir. Ela? Nila. 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 Ela é conhecida como preguinho. Ela pega? Será, hein? Será, hein? Será, hein? Chama. Chama, homem, 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 homem. Olha, eu, eu. Alô? Alô, quem fala? Eu acharei de falar com quem? É com Nila. É ela? É. Nila, a gente aqui dá onde? Com cabelo e tudo. E a gente tá retornando porque você se inscreveu pra ser doadora de cabelo pros políticos. A gente tá retornando pra você. Quem foi que fez isso aí? Foi você. Que a gente liga pra saber se o cabelo vai aproveitar, né? Porque é pra políticos mais necessitados. Aí vocês tão cuidando bem dos cabelos, dos fios, tem ponta dupla. Pois, meu filho, isso aí é um engano, viu? Foi? Você me desculpa, mas isso aí é engano. Os cabelos daqui nós estamos ficando sem cabelo, rapa. Pois você, Nila, tá aqui na lista de doadores. A gente tá com seus dados completos e agora é complicado pra desistir porque já tem dois suplentes de vereador pra receber os cabelos. Sim, pois é. Pois, isso aí é um engano. A minha mãe tem o cabelo bem curtinho. Ah, mas ela dá um pouquinho e você dá mais, sua irmã dá mais um pedaço e junta todo mundo, entendeu? Não, ninguém tem cabelo aqui pra tá doando, o nosso cabelo já tá caindo e você me desculpe porque eu tenho que fazer. Mas, Nila, cadê teu coração? Como é que tu nega cabelo? Uma pessoa que tá precisando, necessitando de um pouco de auxílio seu. Pense um pouco no próximo, Nila. Meu filho, você não tem o que fazer, não. Você quer que eu arranque os cabelos de quem? Do c**** pra mandar invocar você, é? Não, que isso, Nila. Mas você calma, é porque é triste ver um suplente de vereador que não pode assumir por falta de cabelo, né? Meu amigo, meu amigo, eu tenho o que fazer. Você tá me atrapalhando. Deixa eu lhe explicar. Não, eu não quero saber. Eu não, ninguém fez nada aqui pra doar nada. Portanto, você procura outra pessoa. Mas, Nila, dói pelo menos em alguma coisa, né? Que seja uma parte da franja. Meu amigo, só se eu arrancar o rabo do cachorro pra mandar pra você, que é a única pessoa que tem nem muito cabelo aqui, é o cachorro. Você vai querer? Não vai. Mas, Nila, se tu não tinha cabelo pra doar, até que tu foi se inscrever? Meu filho, quem fez isso aí é porque não tem o que fazer. E se você não tem o que fazer, você procure, ouve a perto da outra pessoa e faça-me o favor de não estar ligando pra cá pra encher o saco, não. Ai, Nila, eu tô com os seus dados aqui na minha mão com o nome completo, CPF, até certidão de nascimento. Meu filho, eu não vou... Meu amigo, me diga uma coisa. Tem alguma coisa aí assinada? Não. Tem sim. Tem até na sua ficha de doadora de cabelo escrito aqui, preguinho. Não é você, né? Preguinho é a p*** que me pariu. Preguinho? Eita, bicho bruto, a minha respeita, respeita o meu filho, nojenta, trevida, estressada. Nossa, mãe, a pessoa quer mudar o cabelo. É homem com cabelo e tudo. Essa preguinho não tem alta estabilidade norte-americana e nem curte, Marcial. Carniça no rabo do cachorro, é cabeludo? É, o cabelo... Tem uns cotó, tem uns... É oleoso? Ele tem aquele cabelo tipo jamaicano. Diga, seu desocupado. Onde é que tá com os teus cabelos, hein, preguinho? Tá no seu r***, seu filho de r***. Se você não tem o que fazer, você para de tá ligando pra casa dos outros. Se você não tem o que fazer... Paribasso. Serra pra p***. Que pariu, eu falo da altura que eu quiser que eu tô na minha casa. Quem tá incomodando é você. Você me respeite, viu? Por que que eu vou me respeitar? Quem é você? Eu, mas tem a madinha da cabeçona igual um praguinho, né? Vá, p***. Que pariu, e você para de encher o saco de tá ligando pra minha casa. Seu idiota. Quem tá ligando pra minha vossa, eu não ligo mais pra mim. Eu ligo pra você? Você é louco. Você é louco, você é um psicopata. É das minhas patas, né? Você é um psicopata. Paguinho? Viu, seu idiota, e você para de tá ligando pra casa? Porque eu não vou mandar rastrear o nome do seu telefone e vou saber quem é você, seu imbecil. Ei, tu parece um preguinho mesmo. Se você não tem o que fazer, você procura uma trouxa de roupa pra você lavar que tem muito mais futuro. Preguinho? Vá, p***. Que pariu, e você para de encher o saco de tá ligando pra minha casa. Cadê o preguinho? Tá no seu r***, filho de r***. Tu quer o martelo pra te bater, preguinho? Preguinho é a p*** que me pariu. Preguinho? Essa preguinho não é uma mulher confidencial. Minha irmã, que é tão bonita esse nome, psicopata, né? O que é que eu vou botar? Meu nome é seu menino, Alberto, psicopata. É horrível, filho, é horrível. Eu, 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 eu tenho essa... Ô, 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 ô. Alô? Tu tem ferro já? Já é, preguinho? Vá, p*** que pariu, seu filho de r***. Preguinho, manda uma foto tua dentro de uma caixa de ferramenta. Seu filho de r***. Fela da p***. Preguinho? Vai procurar, macho. Uma trouxa de boito é um jumento bem grande pra te c***. Vai. Deixa eu bater na sua cabeça, preguinho. Vá, p*** que pariu. Tu é maguinho, mas com a cabeçona, viu, Pradinho? Ó lá, p***. Vem, senhor pegada de ar. Ô, quem tem o valor de mal, pessoal do rapa, dura o baita, ó. Isso. Begalando no mundo todo, vão te levar na garupa ou então no canote, viu? É, Patrícia, bom, é seu filho Luan, homem que tem... Estabilidade norte-americana. É, também manuzinho, cê gostou de manuzinho? É, príncipe. Príncipe. E também Gustavo, o boi, o famoso piolho, hã? Exatamente. Aquele cachorro, o que ele deu a juruna, o que é aquele cachorro? Aquele é um gobilho. Ei, acabou por aqui, continua no sede. Tinha um legal rolinho de frio, então é um c***, é um osso. Caboço. 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 na Grande Botânio para descer. Exatamente, doutor. Calma, vou pegar a mamãe Aldenisa. Vou dizer que ela só vai usar roupa de uma a partir de agora. Ela pega essa mamãe, ela é caminhoneira. Alô? Alô, tudo bem? Tudo. É a dona Aldenisa que está falando? É. Dona Aldenisa, como a senhora vai ter que usar a sua roupa de homem daqui pra frente? Como é que vai ser agora, hein? É. Por que a sua roupa de homem? É porque a gente trabalha com moda masculina. A senhora não procurou a gente pra oferecer pra senhora umas bermudas, umas chumas, umas camisetas? Eu não. Eu não. Hã? Não amo esse estróito besta, não. Pra mim é besteira. Não, mas eu dava pra cá, traga de roupa pra homem. E quem inventou isso aí, quem falou isso aí, quem falou isso aí, eu quero saber, porque eu não posso ficar na minha casa e receber desses... aliás, não é reclamação e nem nada, mas se eu telefonar assim, a norma, se eu fazer, se eu ter dito, e sempre procurar, eu sou mulher, mulher com M maiúsculo, e tem roupa, vestido, mais vestido do que calça comprida. mas tem dos dois. Mas é calça de mulher, é calça de mulher, é calça de mulher, é calça de mulher, e tem o vestido de mulher. Mas me diga uma coisa, a senhora como caminhoneira vai usar cueca pra dirigir? Oh, me invate, lasca pra lá. Caminhoneira? É calça de mulher. Calça de mulher. Calça de mulher. É calça de mulher. É calça de mulher. É calçola. Tomando o rio. Homem, homem, homem. Caminhoneira, pegou ela? Homem, homem, homem. É calçola. Alô. Opa, quem tá falando? Queria falar com quem? Ei, é umas cuecas, roupa masculina que alguém já pediu. Ah, é bem você que é viado. Eu respeito, viu? É, respeita pois do mesmo jeito, porque você é um viadinho. Eu sou um homem, viu? É homem, não, é viado. Não sou homem, mas agora é você que fica usando roupa de homem. Assim como você tá dizendo que nós somos sapatão, você é um viado mais sem vergonha. Eu não disse isso não. Diz que o Denise é caminhoneira. Ah, pois você é um viadinho da vagabundo. Tchau. Tchau? Tchau. Ninhere, olha. Ó, tchau. E mais vagabundo, tchau. Tchau. Ô, ô, tchau. Meu filho não é viado não. Tchau. Ó, ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Alô não, você tem que buzinar, porque não é da casa de caminhoneira? Ê, aí, tá cossado? Eu não tenho c**** pra c**** de viado não, menino, sou mulher. E caminhoneira? Ai, dá o c*** pra outro, saca! O caminhoneiro vai estrata! O que é isso? É mal, hein? Ô, 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 eu quero que você... Exatamente, doutor. É, 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 é... Olha, olha. Oi. Opa. Bem. Opa, seu Jário, como é que tá? Tudo bom, o que é? Seu Jário, aqui é WN, a gente somos da Segurança Nacional e a gente tá aqui ligando para as pessoas para trazer uma outra alternativa de segurança pra sociedade, porque hoje em dia é morte, é assalto, é sequestro. E assim, sabe a opinião do senhor? O que é que o senhor tá achando da violência, hein? Rapaz, eu não sei como é que... não sei como é que o povo, não... as autoridades não tomam conta dessa violência. Tá grande, não tá grande? Coisa horrível. O senhor acha o quê, hein, seu Jário? Disso tudinho. Acho que devia acabar com essa violência, não? Não sei, será, hein? Eu acho que é demais, não é? É uma coisa horrível. Mas o senhor é com uma pessoa balizada. O senhor acha, o que é que tá causando realmente com essa violência? Se não, as autoridades maiores não tomam conta, não acaba, não. Mas o que é que tem que fazer pra acabar com a violência? É, acabar com droga de tudo no mundo, rapaz. Oi? Acabar com a droga, com tudo no mundo, que a violência gera da droga de tudo no mundo, a bebida, tudo no mundo. Pronto, pois vamos agora pro assunto violência. O senhor cria cachorro em casa, hein? Deus, não. A coisa que eu tenho mais razão é de cachorro e arma de fogo na minha casa. Mas cachorro o senhor não cria por quê? Porque eu não gosto de cachorro. Cachorro e arma de fogo eu não quero na minha casa, nem de ouro. Olha, porque é o seguinte, o Ministério das Cidades tá criando o projeto Nossa Flora, Nossa Vida. E a gente tá dando para as pessoas inteiramente de grátis. A gente está dando leões, que é para poder sustentar a segurança do cidadão. O senhor gostaria de receber na sua casa um leão? Nossa senhora me livre, não quero nem ver. Oi? Não quero nem ver leão aqui. Mas o senhor não queria não, mas o leão é adestrado. Eu quero lavar, quero lavar cachorro nem leão aqui. Mas ele, seu Jário, é um leão de cico, aquele leão já aposentado, ele é do mar, é do México. É só para o senhor ficar alimentando ele com gato. Alô? Quem é que tá falando? Ô, minha senhora, é porque eu tava falando aí com o seu Jário sobre a violência. A gente aqui da Segurança Nacional, deixa eu falar com ele aí. Porque geralmente, hoje em dia a gente vive tão insegura, que tudo onde eu moro desce tudo e no telefone. Para a gente saber quem era, eu já tava preocupada. Mas olha, exatamente o projeto que eu tava dizendo a ele, a gente aqui do Ministério, é porque a violência tá muito grande e a gente está com o projeto Minha Flora, Minha Vida, onde a gente está domesticando e tá oferecendo pro cidadão totalmente de graça um leão pra ele botar em casa e se proteger. E seu Jário, eu tava conversando com ele pra isso. Ele disse que queria? Não, eu fico em dúvida, né? Que um leão e a onça pintada da Amazônia. Não, pois, então eu vou passar pra ele, porque eu não tenho resposta pra dar, não. Oi, mas pelo que eu tô sentindo aí, nenhum ladrão entra pra salta aí, porque a senhora tem um bafo de onça, que é um medonho, viu? Vá tomar no c... seu viado, rapazinho. Ó, o leão tá aqui, ele pode até morrer com um bafo desse, viu? Tu pega o leão, manda o c... de tua mãe. O leão tá doidinho com o teu bafo de onça. O teu viado, cê é veigão. Vagabundo. Eu respeito a criança gritando aí. Vagabundo. Tu tá ligando aí com menos crédito da telemata, né, vagabundo? Eu sou da segurança, viu? Vagabundo, segurança do c... de tua mãe. Eu sou da segurança. Segurança do carro do c... É por isso que a violência tá grande, tá vendo? Como cê é violão, né? Viado, viado, viado. O Brasil não é só moção. Se tu também pra você. Brigadinha, não não são. Ô, ô, ô. Vamos ver se pega. Exatamente. Chama, chama, chama. Babilônia em chama. Eu vou dar pra Divanda, irmão de Júlia. Eita. Olha, irmão de Júlia, como é que tá falando? É Divanda. É a partir de agora pra jogar lixo na frente da casa dela. O apelido dela é Caçamba. Será, hein? Alô. Alô. É Júlia aí que tá falando? A irmã. Ah, Divanda. É com você mesmo que eu quero falar sobre o lixo. Cê já tá sabendo? O lixo? Sim, tem gente que vai botar o lixo aí na frente, né? Lixo o quê? Lixo aí na frente. Botar o lixo na frente? É porque orientaram a gente pegar o lixo da cidade todinha e botar aí na frente, na calçada. Não, na minha casa mesmo, não. Não, mas na calçada, não é na calça, não. Não, negativo. Ah, eu sou carroceiro e tá na calçada de nada aqui, eu quero logo jogar esse lixo aí. Não, não, negativo. Porque aqui ninguém tá... Ah, na minha casa aqui não tem utilização de negócio de botar lixo não, viu? É porque ao invés de deixar o lixo por todo canto espalhado, disseram que cê trabalha com reciclagem, vai mandar deixar aí. Eu não trabalho com reciclagem, não. Disseram que cê ia construir até um primeiro andar só de latinha. Não, negativo. Mas tudo reciclagem, entendeu? Eu mesmo não tava com reciclagem, não. Ah, meu, me esquecendo. Cê trabalha com caçamba, né? Olha, meu, meu, meu. O que eu trabalho é com caçamba. É caçamba, meu. É verdade, que ela tem reciclagem na tua área, né? A caçamba serve pro lixo também? Não. Não faz corra de todo jeito, né? Ela já é o lixo, menino. Não, 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 não. Home, homem, homem. Home, homem, homem. Home, homem, homem. Home, homem. Alô? Onde é que eu boto o lixo, hein, caçamba? No seu... Boto no seu... Que cara da p****. Caçamba. Sem vergonho. Caçambinha. Lá pra fazer a cacada do c******. Que cara da p****. Cabe muito lixo, caçamba. Eu vou dar pra de você, viu? Vou procurar quem é. Caçamba. Não vai achar não. Que loira, menino. Exatamente. Caçamba pegou antes. Essa caçamba não tem instabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. Não tem instabilidade. Home, home, home. Home, home, home. Alô. Alô, você é responsável aí pelo lixo, é? Eu sei disso não. E cadê caçamba, hein? Tá vendo c**** da sua mãe, seu baitola. Eu vou jogar o lixo todo e aí na caçamba, viu? Vai dar o seu c**** lá. Você quer dar o c****? Você vai dar no outro canto, seu feira da p****. Eu quero dar lixo pra essa caçamba. Vá pra p****. Que pariu, seu c**** sem vergonha. Vagabundo. Caçamba. Vá se ocupar em outra coisa, se ela dá p****. Boca caçamba. Vai dar o seu c****. Você é sua mãe e sua família sem vergonha, cachorro. Ô caçamba, tá uma caquinha de churume. Vá pra p****. Que pariu, seu feira da p****. Eu sou caçamba. Calma caçamba. Ô mulher não, meu amigo. Tá muito agitada. Que pariu, meu amigo. Olha a água carreira de antes. Eu não sei. É fácil. Eu eles o meu mecanismo em geral. Entrando no sul humano da grande chama, chama, chama. Aoraiz. Eu, 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 rápido, é, Nenês. Dizendo pra falar que o doutor Bezerra, que é do escritório, ele é uma advogada. Ah, ia, 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 ia. Alô? Alô, é, dona Inês? Com certeza. Dona Inês, é a ligação de Bezerra pra senhora. Quem? De Bezerra. Quem é esse Bezerra? É aqui do escritório, a senhora poderia falar? Hum, passa aí pra me ver o que é. Continua na linha, por favor, até Bezerra atender. Tá certo. A gente vai passar pro ramado dele, é porque Bezerra, a senhora, deve estar muito ocupado. Não. Não passou nem pro ramado Bezerra. Tô falando aqui com a pessoa, ele tá dizendo que vai passar de ser pra quem? Não sei quem é a pessoa certa que o padre tá falando comigo. É Bezerra, até do escritório eu acho que ele tá ocupado. Hum. É só um pouquinho. Hum. Doutor Bezerra, ele tá na linha, pode falar. Tá. Oi? Alô? E o c*** da mãe? Eu fiz uma égua. Ei, doutor Bezerra, ele tá com fome, ele quer mamar. É, o raio mamar do c*** do pai dele, esse filho da égua que tá frescando aí. Não, Dona Inês, eu tava brincando, mas agora é sério. Mas se o filho da égua falar logo, se ela dá p*** que tá aí frescando. É porque o doutor Bezerra tá com a minha capinha, a senhora pode dar. É, com a p*** da mãe dele. Não, Dona Inês, é sério mesmo, ele tá querendo falar com a senhora. Quer falar com quem, seu baitola, seu viado, véi? Desde frescura pra cá, seu baitola, véi. Dona Inês, dá atenção a ele. Cê acha que essa mulher de frescura com baitola que eu nem sei quem é? Cê sabe quem é Bezerra, ele tá aqui, faz com ele. Apaga esse Bezerra, tem fim da p*** da sua mãe. Tem como tirar o chifre? Fela da p***. Mamãe, eu vou ligar pra Dona Elgeni. Dona Elgeni. Eu chego aqui os dados dela, dizer que ela tá com a criação clandestina de barata. Vixe, horrível, barata. Se a p*** dele, eu não posso, né? Ela é conhecida como Vinagrete. Vinagrete. Descredo. Não, não, não. Oi, Vinagrete. Vinagrete. Vó, a Vinagrete. Alô? Ô, faz tudo bom? Tudo. É Dona Elgeni que tá falando? É. Dona Elgeni, a gente é terceirizada aqui da Vigilância Sanitária. E a gente, assim, recebeu algumas informações que a senhora tem aí uma criação clandestina de barata. As balas? As balas é o que chama barata. A senhora cria barata, não? Seu crio barata? Ô. Não. É porque chegou a denúncia aqui, Dona Elgeni, que a senhora tava criando barata clandestina. Não. Aqui mesmo não cria barata, não. Que eu vou pedir se isso. Só quantas que a senhora cria aí? Cria quantos o quê, menino? Mas a senhora cria afim de reprodução, de consumo, é só casal, como é? Não. Aqui não tem barata. Foi no relatório dos aqui que tem um criatório na casa da senhora. Felizmente, aqui não. Quem disse isso mentiu. Mas foi a denúncia, Dona Elgeni. Você tá... É, você... Deram foi denúncia errada. Eu tô achando que a senhora é muita pegada a essas baratas e não quer que a gente vá ir recolher as suas insetas. Ah, você tá... É doido de você. Eu vou... Eu vou te ligar porque isso não é verdade. Ah. Tá bom. Dona Elgeni, quem não der, não tem. Mas a senhora quer que eu vá ir? Ah, se você quiser ir, pode vir. A casa mesmo não tem barata, não. Olha, pois disseram que dentro da sua casa tanto tinha barata quanto tem vinagrete. Tem... Dentro do miolo da sua p***. Vinagrete? É uma fruta, é, mamãe? Com vinagrete. O cara é um pão pra ter miolo, hein? Vinagrete é um vinagre com grete. O nome é um vinagrete. O porro bruto. A gilâninha. Pegou? E a coisa? Exatamente, doutor. Tá tomando de novo. Om, 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 om. Alô? As baratas são pro vinagrete, tá aí? Tá dentro do p*** da sua mãe, dentro do miolo da sua p***. Tô falando da p***. Vinagrete? O porro bruto, p***. Mamãe, é melhor não ligar por conta da esclambação. Pode ter um problema no coração, pressão subindo do seu filho. Se o filho já é velhinho, pode subir a pressão. Ô, 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 ô. Tô mais novo. Ó, ô. Pode subir a pressão. Exatamente, doutor. Alô? Doitante mesmo? O quê? É doitante mesmo. O quê? Ô, tá devendo a greta. Tá onde, hein? Tá dentro do p*** da sua mãe, daquela régua. O bairro tola. O que é isso? O bairro tola. Eu sou um homem de respeito, viu? Nós também aqui é de respeito. Agora seja. O que você tá pensando que é? Eu não sei se eu digo. O que você tá pensando que é? Que aqui a gente aqui é a pagode? É, todo pagode tem vinagrete. Ninguém vai tirar cheio de ninguém a pagode, não. Você não grita comigo, não, viu? E você também não grita, não. Olha, tá a cara de Arlindo Cruz. O que é que você tá pensando? Me respeite. Me respeite a vergonha na sua cara. Seu bicho sem vergonha. Vou plantar pela última vez. Cadê o vinagrete? Tá no c*** da mãe. Mulher deixa de estrela. Ela afirmou com convicção tão grande que a gente vai dar uma olhada aí. É, mãe, vai dar uma olhada. Ó, 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 bruto. A rimaria. Puxa, minha pegada de ó. Vem, ó. Ai, 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 ai. Acabou por aqui, mas continua a fulerajo lá no site. Por aqui é um c***, é um b, é um o, c***. Acabou-se. Então, uma vinagrete. Não, uma vinagrete. Uma vinagrete. Tô c*** de amostro. De nós. A munição vai embora. Vai, 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 vai embora. Já tá na hora. A munição vai embora. Já tá na hora. A munição vai embora. Vai, 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 vai embora Vai, 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 vai embora Vai. Eu falo tipo 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 Eu falo tipo